Esses dispositivos funcionam como um bloqueio do alarme do veículo Como que ele funciona? A vítima, ao descer do seu veículo, ativa o alarme Entretanto, o indivíduo pressiona um botão que inibe o funcionamento do alarme do veículo da vítima Posteriormente, eles entram no veículo e subtraem as pertences Ou até mesmo, conforme as alegações deles, o próprio veículo, caso eles encontrem chave reserva no porta-luva, etc Os controles, eles inibem a... Olha, o alarme vai funcionar normal, vai destravar o veículo O veículo está destravado Eu vou pressionar o controle e vou pressionar para travar o veículo O veículo não trava Aí a pessoa está longe do carro, não percebe Não percebe E acha que travou, não confere A hora que ela volta, às vezes nem percebe naquele momento que teve pertences de trair